As Pedrinhas Os Gaios andaram aqui, vocês andam muito A Jj Não, esta parte, esta parte Tu vais ver, tu vais ver a caminhada toda em si é muito fixe Tens aqui uns trilhos muito boleiros E agradáveis de eu caminhar com o povo Por quê? Claro que queres andar aqui nos vários tubos. É, está tudo. Não quer ver o lugar daqui para o bando, mas aqui para a chave. É. E este lugar é de volta a pouco. Mas, senão vamos fazer mais um momento e tem minutinhos. Que eu os peço que vou fazer com o bicho. Existe a ordem. Parece-me entrar aqui. Parar isso. Como se fizeram lá lá. Foi muito bom. Já sei se já fosse... Já fosse isso o rio. É, ontem já. Estão mais confortados. Para explorar. Para optar de uma boa fé com o foguete. A terra se entreturada. 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 Aquela miseria ali. A igreja mesmo. Já sei, já sei. Pegou um pão. É um peinho lá. Tu quer ser um pai? A pai dele mesmo. Exato mesmo. Não, mas eu não vou com a terra, ainda não entreturado. Não, porque na terra veio e não fazemos a ilimina. Ele veio, aquele filho. Ele veio lá. Ele veio lá, quando fazemos a terra. O que fazemos? A terra de terra. O que fazemos? O que fazemos? É, mas fez-se pronto. Já deu para aquecer um cabelho. Não é preciso trabalhar para aquecer. Tantos já sabem. Eu vou pegar isso, né? Trago a máquina. É legal isso abrir. Sempre abrir aqui. Já vai. Tantos já estão na rua. Ya, eu vou pegar isso. É, eu vou pegar isso. Não, não. Não, não. Não, não. Então, não. Vamos ver. Não, não, não. Aquele tamanho ainda pode, pode encadear, se olhar, pide a festa, se olhar, quinta ou quinta, segundo, 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 segundo. Um gajo ainda está aqui, vou suposto. Outra vez está aqui, quando não teve plena de caixão, se não passava, não estava cheio, estou dizendo que isso passa a gente. Pode chegar a gente aqui, quando já tem, a gente tem a gente de casa ali. É é é, posso ir sobre baixo e para cima, pode ficar com esta ponta. E para cima anda me olhando para baixo. foi a houve à Salaia, da Ponte. Já vou para dar uma coisa. Parei, a houve aqui. Né, depois ganho, pra eu. No caso de querer, eu vou andar bom. Diz aqui, isto é o que vai crescer muitas antigas. Isto vai crescer, aqui é outra coisa, aqui é outra coisa, mais, ó... Se não ganham o carro, não me faço, no caso do Antigo, Obrigado. Música 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL . . . . É trabalhar Jaime, continua a trabalhar que a gente também está a trabalhar A gente está a fazer o trabalho aqui Esta é a tua ouro, esta caminhada Trabalha malandro E as olha, passarinho que está assim já com a minhoca Está satisfeito da vida Agora não é isso É só passar um bocadinho Agora daqui um bocadinho já vai entrar em sua vida É só passar um bocadinho já vai entrar em sua vida